O homem de blusa preta, na moto, havia acabado de roubar. Ele quase bateu um recorde. A marca foi de um roubo e meio por dia. Pelo menos pelo que se sabe até agora. Pois mais vítimas já estão aparecendo. Segue a história. Equipes do 38º Batalhão de Polícia Militar receberam um chamado vindo aqui da região do setor universitário. Um jovem, um estudante, havia acabado de ser assaltado numa das ruas aqui do universitário. Quando a equipe deslocada chega e inicia ali a entrevista com a vítima, o jovem disse que um motoqueiro, um homem numa moto, parou ao lado dele para pedir informações, perguntou o endereço. Quando o jovem começa a falar o endereço, o motoqueiro coloca a mão aqui, tinha algo aqui parecido com uma arma de fogo, e ele fala, ó, caladinho, passa o que você tem aí. Carteira, relógio, celular, é um assalto. Claro que o estudante fez isso, entregou tudo, e o motoqueiro foi embora. Quando a polícia chegou, ele contou para os policiais, falou, ó, ele estava com uma camiseta preta, estava ali com uma moto meio vinho, deu as características do capacete. Os policiais logo ligaram o radar, o alerta. Esse já era um cara procurado, com essas mesmas características. Roupa, moto, forma de agir. Em várias dessas ocorrências, a gente conseguiu reunir elementos de prova, pautados por imagens, geralmente de circuito interno, de filmagem, bem como nos relatos das vítimas. E foi traçado um perfil desse indivíduo, de acordo com as ações praticadas por ele, a região em que ele atuava. Praticamente quase todos os crimes ocorreram no setor universitário. E, diante dessas informações, logo após a prática do roubo, implementamos diligências e logramos esta e efetuar a prisão. Para vocês terem uma ideia, foram 15, 15 roubos aqui na região do universitário e Vila Nova, num curto prazo aí de 10 dias. Este cara já estava no radar da polícia. As viaturas foram todas notificadas para ficarem atentas aqui à região. E ele não foi encontrado muito longe, não. Já perto aqui do universitário, a polícia conseguiu prender este homem. Um homem de 33 anos. E, segundo, o suspeito de ser autor, trabalha como entregador por aplicativo. Usa a motocicleta para entregar por aplicativo, mas também para roubar. É a dupla jornada. Numa, honesta, trabalhando corretinho. Na outra, um ladrão safado, de 33 anos, que mora na região de Senador Canedo. A rotina era essa. Vinha de Senador Canedo, roubava no universitário e Vila Nova, e entregas fazia na Grande Goiânia. Ele foi preso pela polícia militar, foi encaminhado para a central de flagrantes, como mostram as imagens. Tudo isso na quarta-feira. Quinta-feira, um dia depois, ele passou pela audiência de custódia. Tomou o cafezinho habitual e já está nas ruas novamente, pronto para roubar. Seguem agora as investigações por parte da Polícia Civil. Todas as informações que a PM conseguiu levantar foram repassadas à autoridade policial e fica agora a carga da Polícia Civil formalizar esse procedimento e encaminhar o judiciário para que ele seja retirado de circulação. Nós mostramos, nessa semana, outro caso de ladrão que tenta bater recorde. O PEBA tem mais de 15 passagens por furto na região de Campinas. E, por coincidência, também foi preso por policiais do 38º Batalhão. Lembra? A loja é grande e foi subtrair os produtos desodorantes, provavelmente para trocar em troca de entorpecente, né? Segundo, parece que o moço já tem umas 16 passagens. A nossa lei prende, mas logo solta. Com menos de três minutos chegamos aqui no local e foi nos passadas as características do suposto autor, do autor. Então, saímos em patrulhamento e não muito longe. Logo aqui, dois quarteirão aqui da farmácia, conseguimos, visualizamos o indivíduo nas mesmas características do que foi nos repassado, abordamos eles e demos voz de prisão. Pois é, a defesa dele pediu um habeas corpus. O suspeito preso em flagrante passou pela audiência de custódia. E desta vez, ele vai continuar preso. Pelo menos por enquanto. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.